E aí quando a gente vai falar de limitar o IP, ele pode ser feito de algumas formas, né? Eu já vi muita gente falando que eu tenho que limitar aqui a minha coluna. Será que é só a minha coluna? Eu posso limitar a coluna, o grupo de colunas, eu posso limitar a coluna de espera, eu posso limitar só as ativas, eu posso limitar ativa com a espera junto, eu posso limitar raio horizontal se eu estiver usando alguma, eu posso limitar por membros do sistema, ou seja, pela quantidade de pessoas, eu posso limitar pelo tipo de item, eu posso limitar o meu sistema como um todo, eu posso limitar a diferença, o upstream e o downstream de formas diferentes, assim, eu posso limitar de N formas segmentadas, eu posso utilizar uma combinação de limite. E essa aqui é a parte muito legal do combine, ele não vai te dizer que a regra é essa e você tem que aplicar dessa forma, você pode experimentar. limitar. Então, eu não sei se vocês já viram ou se vocês já experimentaram limitar de formas diferentes, mas isso aqui é alguma das formas que você pode limitar o WIP dentro do seu sistema. E aí mostrando aqui alguns exemplos como eu faria, por exemplo, por cores, por tipos de itens de trabalho. Então, dentro das minhas etapas aqui, de novo início e fim, meu WIP aqui interno poderia ter dez cartõezinhos amarelos, três vermelhos e dois azuis. Pô, legal, tô dentro do meu limite e tá limitado aqui a quantidade de itens de trabalho. Por que limitar? O que eu tô falando quando eu limito? Eu tô falando que eu tô dando o número máximo de itens estarem em alguma etapa de acordo com a minha regra. Nesse caso aqui, eu tô falando que o meu máximo é ter dez cartões amarelos. Eu tenho seis cartões amarelos ativos, então ainda poderia puxar aqui do meu backlog mais itens amarelos e tá tudo bem, mas quando eu falo de limitar o WIP, quando eu digo que eu tenho um número máximo, eu tô falando que eu não posso ter mais trabalho naquela coluna, naquela etapa, naquela cor conforme a minha regra, então eu já criei uma política explícita. Outro exemplo aqui, né, eu poderia limitar por grupos de coluna, então eu tenho aqui etapas, né, minhas macroetapas, e aqui vocês percebam que a minha análise, a minha etapa de análise, minha etapa de desenvolvimento, ela tá dividida em dois, em doing e done. Nesse cenário, a tanta coluna de doing e done, elas estão contando juntas no mesmo limite, ou seja, eu tenho a espera aqui em done e ela tá limitada. Então toda a minha etapa de desenvolvimento aqui, por exemplo, ela se limita a quatro. Se eu tiver quatro em done, eu tenho quatro, tô no meu limite, eu não posso puxar trabalho novo. Ah, eu tenho três em done e eu tenho espaço sobrando, beleza? Eu posso puxar uma pra doing. Mas eu tô limitando aqui pelas minhas etapas como um todo, né, pelo meu grupo de estado. Então eu posso limitar, inclusive, aqui, ó, aguardando deploy, porque eu tô limitando o tempo de espera, mas eu também posso limitar a minha espera. Eu poderia limitar o meu sistema como um todo. Todas as minhas colunas, né, o máximo de cartões que eu posso ter em todas as minhas colunas, todas as minhas etapas, são 15 itens. Independente de qual seja, são 15 itens. Se vão ser 15 vermelhos, se vai ser 10 amarelos, 3 vermelhos e 2 azuis, não importa. O meu total de itens de trabalho são 15 e eu não tô me importando com o tipo que vai ser. Eu posso limitar por um grupo de etapas e não limitar algum tipo, alguma parte do grupo. Se isso aqui fosse, por exemplo, eu tivesse isso aqui mais descrito pra um lado e pro outro, abrindo um upstream e um upstream segmentando, é que eu estaria talvez dizendo que, olha, minha etapa aqui de definição, ela não tá sendo limitada. Eu posso ter aqui 20 cartões disponíveis, beleza? Mas o meu limite, quando eu chego em desenvolvimento e pra todas as minhas outras etapas, a parte de desenvolvimento é 10. Então, eu posso ter essas estratégias diferentes pra limitar. E o importante é que eu vá experimentando, enxergando e vendo o que vai funcionar melhor. Claro que é mais tradicional, né? É mais comum a gente ver o limite feito por colunas ou grupamento de colunas, tá? Mas eu já vi também o grupamento e isso em lane, por exemplo. Então, acaba acontecendo dessa forma. E você pode, inclusive, combinar quais tipos de limite você tá usando. Você pode ter por etapas e por pessoas ou etapas e tipos de itens de trabalho. Então, também isso é bem interessante você conseguir fazer essa mescla. Então, seguindo aqui, né? Como eu tive... Eu já trabalhei com o Kanban algumas vezes, já trabalhei com o time Scrum, já tive que... Já trabalhei em lugares onde falar de Kanban era quase a morte, assim. Você, ah, não, aqui é Scrum, se você falar de Kanban, tentando fazer alguma coisa de Kanban, você tá cometendo uma grande heresia. E a gente já... E você tá acabando cometendo, sei lá, você vai matar alguém se você falar de Kanban aqui dentro. Tipo, não, pelo amor de Deus, não fala de Kanban, porque a gente só sabe fazer Scrum. E é assim que Scrum funciona. Eu sempre entreguei todos os sprints e tá tudo certo. Não preciso melhorar, o meu Scrum aqui tá perfeito. Você sabe que isso nem sempre é verdade, né? Tem times que funcionam muito bem com o Scrum sozinho, mas tinha coisas pra melhorar. E também já... Eu trabalhei aqui algumas vezes, né? Direto com Kanban, vindo de uma vez só. Olha, apareceu gatinho. Um gatinho aqui. Um gatinho gordinho. Então, duas experiências aqui pra compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente tem dificuldade de pensar como eu começo a limitar o trabalho. Quando a gente... Uma vez, muito tempo atrás, num lugar onde eu não podia falar que eu tava fazendo Kanban, né? Que eu queria aplicar coisas e não podia falar sobre isso. Eu peguei e o time não tava entregando, né? Tava abrindo ali vários itens de trabalho ao mesmo tempo. Perdi o foco. Chegava ali no fim da sprint. E, cara, não tinha resultado, não tinha nada sendo entregue. E aí eu deixei isso acontecer. Eu queria ter o fato dado pra trabalhar na retrospectiva com o time. E aí o que eu fiz foi, todos os dias, eu tirava uma foto. Isso ainda era físico. Do quadro que tava na parede. E todos os dias eu ia tirando uma foto até o dia da retrospectiva. Eu esperei chegar na retrospectiva. E aí eu fiz uma dinâmica com o time. Falando um pouquinho daquele... Fazendo aquela dinâmica da bolinha de ping-pong. Não sei se vocês já viram alguma vez. Que é um vídeo de um antigo geocost do Spotify. Que ele mostra como a gente fala de capacidade. Fala de sistema puxado. E a gente fez aquela dinâmica. E eu mostrei pra eles os fatos, né? Foto dia a dia de como tava o quadro deles. E aí a gente via vendo os fatos que o trabalho começava a acumular. Gerava gargalo. E o que basicamente era entregue. Era o trabalho que já havia sido iniciado na sprint anterior. E aí a gente gerou algumas discussões, né? Trouxeram alguns outros problemas. E aí eu propus a gente começar a limitar a quantidade de trabalho em cada etapa. Expliquei a teoria pra eles. E aí o time falou, ok, legal. Não falei que isso ia acabar. Falei, olha, vamos limitar aqui. Vamos dizer que a gente tem um número máximo. E aí eles toparam. A gente fez alguns acordos ali. Por exemplo, a gente queria, dentro dos nossos limites, garantir que tava havendo per-programming. Então era uma coisa importante. Então a gente já limitou a quantidade menor do que a quantidade de pessoas no time. Pra que sempre tivesse alguém pariando e trabalhando junto. E isso gerou um aumento aqui, né? Quando a gente limitou. Isso falando há alguns anos atrás. Então algumas teorias aqui que eu tenho falado hoje. Eu não tinha essa visão. Mas em duas sprints, o trabalho, o resultado deles e o quanto eles estavam entregando triplicou. E o cliente ficou muito mais satisfeito. Porque o cliente conseguiu ver que o trabalho saía. O que ele pedia tava já no resultado. A gente conseguia fazer reviews melhores. Porque a gente mostrava mais. A gente conseguia se antecipar às entregas. Então a gente tinha todo o controle das teiras de deploy. Então a gente já conseguia colocar a coisa em produção antes de chegar na review. O que era bem difícil anteriormente. E os prazos estavam sendo cumpridos, né? Tinha alguns prazos ali de contratos que eles tinham. Parcerias que precisavam ser feitas em datas específicas. Então quando a gente limitou o WIP. E a formação simples. Mas gerou esse puta resultado pra esse cliente, né? Pra esse cenário, pra esse time. Então isso foi a partir de... Não estou falando que isso aqui é FAMBAN. Estou só mostrando o fato dado pra vocês. Trabalhei na retrospectiva. E a gente propôs um limite, um comportamento que a gente queria. E o outro. Que também eu não podia falar muito o que era FAMBAN. As pessoas eram bem inexistentes. A gente limitou falando sobre uma política aqui. Criando uma regra de quanto trabalho cada pessoa consegue fazer. A gente já viu... Tem muito cenário, né? Muito caso que a gente fala... De time screen, a gente fala daquele gráfico de contexto, né? De troca de contexto. Ah, se você está trabalhando em tantas coisas, sem tanta troca de contexto, você se perde. Então o ideal é não ficar chamando e tudo mais. E aí eu usei isso com esse time pra falar... Legal, quantos contextos alguém pode estar ao mesmo tempo? E a gente começou a limitar, sem falar de limite. Só criando uma regra de quantos contextos uma pessoa pode estar se envolvendo ao mesmo tempo. E aí eles começaram com dois, depois entenderam que era um. E aí a gente trouxe esse limite do contexto pro limite do quadro. E aí a gente conseguiu limitar o fluxo como um todo pela quantidade de pessoas. E funcionava. Começou a gerar até melhores planejamentos em cima desse cenário, né? Do time criar essa regra de eu não posso abrir mais contextos do que a minha capacidade me permite. Aí o Antônio falou aqui, né? Limitei com colunas, as colunas que eu tive essa semana, como sempre parece surgir dentro do trabalho, deixei um limite de dois por dev em alguma coluna por motivo. E aí a Elenice falando que já usou limite por tipo de item pra ter equilíbrio entre implantações de funcionalidades, ajustes de débitos e bugs. Então, legal, já limitou por pessoas e por colunas. Então, a gente tem várias dessas estratégias. O mais difícil geralmente é começar. Quando a gente está inserido dentro de um contexto, aquela máxima se faz real, que é santo de casa no Parmelagre. E aí a gente precisa acabar aplicando, né? Limitando o IP ali com o time, com as pessoas, com os nossos stakeholders, sem falar o que a gente está fazendo. Então, a gente vai muito pela pegada ali das políticas, pra gente conseguir fazer esse limite. Quando eu sou... Como hoje em dia eu trabalho com consultoria, e eu já trabalho... O cliente já está me ouvindo, eu já consigo chegar e determinar ali, trabalhar junto com ele, falar o quanto é importante, e ele validar. Porque hoje eu tenho um discurso de autoridade maior. Mas sempre que vocês estiverem dentro do contexto, tenta ir por baixo dos panos ali, vai mais devagar. Tenta não chegar, né? O by the book, não. Se você não limitar o IP, a gente vai ter um problema, a gente vai ter uma questão de nossa métrica, a gente vai estar sendo impactado. Tenta ir tranquilo. Vai mostrando aos pouquinhos. Vai mostrando no dia a dia, porque aí o time, né? As pessoas começam a entender melhor como é que o limite ali pode auxiliar, e a gente vai aplicando isso aos poucos. O mesmo acontece quando a gente fala de portfólio, né? Ah, eu tenho 30 projetos em andamento. Aí você abre todos os 30 projetos, fala, legal, me mostra quem é o time dos seus 30 projetos. E aí tem pessoa compartilhada em 10. Você fala, dá pra rodar 30 projetos ao mesmo tempo? E aí você vai trazendo fatos e dados pra falar sobre limite. Se a gente chega e fala, precisa limitar porque tem que limitar, porque é uma prática, a gente não ganha a confiança pra poder fazer essa aplicação, né? Pra gente fazer essa limitação do trabalho.